É que o Fórum de São Paulo foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda resolveu se juntar sem precisar tirar as suas diferenças, nem tampouco acabar com as suas divergências, mas ela resolveu discutir do ponto de vista da organização democrática disputar os espaços políticos do nosso continente. E vocês sabem que a vitória foi muita nesse período. Vocês sabem que a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, viveu o seu melhor momento em 500 anos de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador. Foi a vitória, inclusive, de pessoas mais progressistas nos outros países que estiveram do nosso lado, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados. Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar. Mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. O discurso do que é o discurso da família, 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 o discurso da família. Obrigado.